Minha história na Constituição Civil são de gerações passadas, meu avô é engenheiro civil, meu pai é engenheiro civil, eu sou engenheiro civil, os três formados na mesma universidade e a minha irmã também é engenheira civil e arquiteta, ela tem duas formações, a Paula, a Paula Mota, que também é professora do Zigurit e a gente sempre anda junto, eu na parte de Lean, mas na parte de gestão e a Paula que amianta na parte de Lean, então a gente tá sempre junto, mundo afora. Por falta de quatro a cinco anos atrás eu saí do Brasil e fui morar na Inglaterra, primeiramente no norte do país e atualmente eu tô morando em Birmingham, que é no meio, mais ou menos, da ilha. Foi uma mudança grande na minha vida, o ambiente da Constituição é completamente diferente, no Brasil eu atuava como consultor Lean, mas tinha uma empresa própria e depois eu, quando eu passei, quando eu me mudei para a Inglaterra, eu passei a atuar como consultor Lean, mas dentro de uma empresa de consultoria inglesa e mudei também a parte de projetos, eu atuava em projetos de edificações e passei a atuar agora em projetos complexos. E a indústria da Constituição Civil na Inglaterra é completamente diferente do Brasil. Os problemas até são parecidos em termos de as pessoas, os profissionais precisam ser mais educados em ferramentas de gestão, as áreas atuam de maneira isolada, precisam ter uma melhor comunicação, mas os processos industriais e os produtos são bem diferentes. Olha, no gerenciamento de projetos o fator humano é extremamente importante. Afinal de contas, as pessoas são a base de todo o projeto. Claro que é necessário ter desenhos inteligentes, maquinários modernos, produtos de ponta, mas as pessoas é que fazem o projeto acontecer. Então é muito importante o tratamento dessas pessoas dentro do gerenciamento de projetos, pessoas ter a intenção e ter a noção de que essas pessoas estão participando do projeto ativamente, que elas se sentem realizadas, se sintam realizadas dentro do projeto, que elas estão fazendo a diferença, independente da função ou independente do cargo, que elas estão contribuindo para o sucesso do projeto. Então é muito importante entender e conhecer ferramentas de gestão que tragam as pessoas, que aproximem essas pessoas e que essas pessoas passem a atuar de forma colaborativa, trocando informações, trocando conhecimento, sugerindo ideias. Eu acho que liderança é uma soft skill primordial para todo gerente de projetos. Entender como as pessoas pensam, entender como as pessoas se comportam, até mesmo entender um pouco sobre características pessoais ou culturais, para entender como as pessoas e os profissionais interagem em conjunto, isso é muito importante, e tentar tirar o máximo de cada profissional. porque sempre o background de cada um vai fazer a diferença, é uma ideia que surge, é uma sugestão que pode fazer a total diferença no final do projeto. Então sim, eu acho que conhecer as pessoas e saber lidar com diferentes tipos de personalidade é um skill primordial para qualquer gerente de projeto. Gostaria, por exemplo, de ter trabalhado em algum projeto de estádio de futebol, porque a gente teve a Copa do Mundo no Brasil alguns anos atrás, mas não tive essa oportunidade. Então estádio de futebol, por exemplo, seria algo que me interessaria, até porque eu gosto muito de futebol, pratico, assisto, torço muito, então seria algo que combinaria um pouco o profissional com o meu gosto pessoal. Mas se não for estádio de futebol, qualquer tipo de projeto único, diferente, marcante, ou então algo que marque a skyline da cidade, que marque a paisagem da cidade, que eu posso no futuro olhar para alguém e dizer, olha, eu trabalhei nesse projeto. Eu acho isso legal. Deixar um legado, não que eu vá projetar alguma coisa, mas algo que eu possa apontar e dizer, olha, eu participei daquele projeto. E as pessoas reconhecerem como um projeto importante para a cidade, eu acho legal. É um sonho. Eu chego lá. Faz parte. Quando a gente entende que a gente pode tirar um pouco desse conhecimento de aplicar o Lean em obras, é que a gente passa a enxergar perdas, passa a enxergar que existem caminhos mais curtos, por que não fazer na vida real, no nosso dia a dia? Então, tem diversos exemplos. Acho que o que eu mais faço é organizar a minha cozinha dependendo das minhas refeições. Então, de manhã, como torradas, eu tenho a torradeira, eu tenho o pão e eu tenho os pratos no mesmo local, alinhados, para que eu não fique me movimentando muito na cozinha. Faz parte da vida. Tem um exemplo pior ainda, assim, mais obscuro. Então, eu adoro futebol. Jogava futebol toda quarta-noite. Eu sou goleiro e eu sempre jogo de roupas escuras, eu sempre jogo de preto. Então, o que acontecia, como eu sabia que eu preciso lavar a roupa na quinta-feira de manhã, eu passo a usar roupas mais escuras nos primeiros dias da semana, para poder ter o suficiente para lavar a roupa na quinta-feira de manhã e deixar as camisas mais claras para o final da semana, já que eu vou lavar novamente no final de semana. Então, não deixei de ser lean. Juntar, fazer um setup de roupas parecidas durante o começo da semana para ter o suficiente para lavar na quinta-feira de manhã. Então, acaba que o lean entra na personalidade da gente e a gente enxerga pontos de melhoria no dia-a-dia da gente. Ou pontos de loucura, da pena que você queira tratar. 50% da equipe dos professores do nosso curso são mulheres. E a gente traçou isso como um objetivo desde o início do nosso trabalho para poder equilibrar a cota entre homens e mulheres no nosso quadro eletivo. Isso foi um objetivo traçado por mim, principalmente. Eu tenho uma irmã mais nova que trabalha na Constituição Civil. É engenheira e arquiteta. É professora do security. E tenho certeza que ela passou por diversas experiências ruins, sendo mulher dentro de um campo que predomina a presença masculina. Tenho certeza, já ouvi, já presenciei diversas atitudes machistas, digamos assim, em um ambiente de trabalho. E eu acho que o que a gente puder fazer para tentar equilibrar esse jogo entre tudo que a gente puder fazer para equilibrar a presença feminina dentro do ambiente da Constituição Civil, seja em grandes projetos, seja em posições de liderança, seja como professores de um curso de Master importante como esse, faremos. O que a gente puder fazer, cada pequena ação conta e eu acho que foi um objetivo atingido. Eu estou muito feliz que metade do curso são mulheres. Esse Master do Segundo pode trazer diversos benefícios para mim na minha vida pessoal. Eu acho que vai me trazer mais visibilidade dentro da minha carreira. Isso é importante. Eu sou um pouco mais tímido, sou um pouco mais recatado. Então, vai me colocar um pouco mais no mundo. Vou conhecer mais pessoas. Eu sempre tive uma curiosidade de falar outras línguas, de conhecer outras culturas. Então, vai me levar a diversos locais do mundo sem eu precisar sair de casa. Isso é bacana. Vou, acho possível, vou fazer novos amigos. Por que não? Os alunos estão aí para a gente fazer essa relação. E por que não, vou aproveitar a experiência o máximo que eu puder. Me divirto ensinando, me divirto falando com pessoas. Aprendo bastante. E eu acho que eu vou levar essa experiência, um pouco dessa experiência, para o resto da vida. Vai ser bacana.